Mensagem do dia com Juninho Bill Olá gente, tudo bem? Olha eu aqui outra vez, hein? Mais uma manhã chegando e mais uma vez o motivacional do dia, nossa reflexão pra hoje Com a bela mensagem que eu quero compartilhar com você E a nossa mensagem de hoje diz assim, olha A vida ensina A vida ensina e de tanto cair e levantar a gente um dia aprende Aprende que o maior amor deve ser sentido por nós mesmos E que não vale a pena derrubar lágrimas por alguém que nos quer longe Nem sentir falta de alguém que sequer lembra da gente As cicatrizes ficam na alma, mas quando cuidamos param de sangrar e vão desaparecendo com o tempo Em breve nem farão mais a diferença porque seguimos os nossos passos e não paramos no caminho Entrar em desespero não resolve nada, só te abala e destrói Não te deixe se levar pelo momento Afinal de contas, muitas vezes o momento não nos deixa enxergar nada ao nosso redor E aquela situação te cega De repente a felicidade está ali bem pertinho Mas você não vê porque o desespero está presente em sua alma Não deixando sequer um raio de luz Mas uma escuridão sem fim vai tomando conta Neste momento é hora de testar a sua força porque ela vem Não se sabe de onde, mas a força vem Você renasce, você ressurge É Deus É Deus te puxando pela mão E como um sopro no seu ouvido te diz Vá Vá pois sua caminhada ainda é longa Sim, sim Sim, vale a pena acreditar Que a vida é linda Que ter amigos É uma grande bênção Que o amor une o coração Que juntos compartilhamos mais fé e esperanças Acreditar Que em união podemos caminhar de mãos dadas Com a vida Aproveitando cada minuto, cada detalhe, cada capricho de Deus Tornando cada momento o mais incrível de todos Eu sei Não é fácil Não tem sido fácil E não vai ser fácil Muitas vezes você só consegue olhar o problema E nunca encontra uma saída para esta situação Não consegue encontrar luz em meio a tanta dor E tanta escuridão Você tentou por vezes orar e buscar respostas E chegou ao ponto de pensar que Deus te esqueceu Ou que Ele não se importa com seu sofrimento Ei Mesmo que você esteja passando por este momento difícil Mesmo que não veja nada além das provações No seu caminho Mesmo que ache Que nunca isso vai mudar Tem um Deus Que luta as suas lutas Por você Por toda a sua vida Existe um Deus batalhando por você agora Muitas vezes o inimigo quis Te destruir Tentou matar a sua esperança E em seu coração Colocou um monte de desesperos e desilusões Mas Deus esteve ali Te mantendo em pé Dando forças Então Te peço Não se entregue agora Não pare de lutar Não desista Siga em frente O Senhor já te livrou de tantas coisas Não será diferente agora Creia Pois você ainda vai contar um testemunho grande de vitória Depende de você Continuar Assim olha De mãos dadas com Deus Na sua caminhada Em qualquer momento que você estiver Deus estará presente em sua vida Esta é a nossa reflexão para hoje A situação não está fácil Não está boa Não Não tem problema Não se desespere A vida não é fácil Para ninguém Mas somente os fortes Acreditam e continuam lutando Caminhando Crendo Que o melhor ainda está por vir Textos de hoje De Fernanda Veras Do Piauí Também Da Helena De São Paulo Do Pastor Davi E também Da Adri Michalski Muito obrigado a vocês Eu sou Juninho Bil E a gente se encontra Se Deus quiser Em uma próxima oportunidade Um beijo carinhoso para você Abraço Bem forte E apertado E até a próxima Tchau gente Tchau